acabamento em tudo aqui, isso aqui, 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 tudo vai ter acabamento, aqui em cima, acabamento tão bonito, aqui acabamento, aqui acabamento, aqui acabamento, aqui acabamento, aqui acabamento, nossa tá legal, gostei, e olha o meu dedo gente, de trabalho, trabalho árduo, trabalho duro, trabalho de jogar videogame, você acredita gente, assar o dedo jogando videogame, sonhou né Felipe, bom dia flor do dia, olha lá, ressuscitou Oswaldo, aposto que acordou para comer, aposto que está indo buscar o marmitec, acertei, olha a esquininha ali, vem para cá amor, ó, ó, foi até um, ó, 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 caraca, terminar isso aqui, vou trabalhar de marceneiro, meu dedo assado, eu já contei aí no canal, o seu ação Henrique, eu ainda não, vamos de boa, jogamos gente, videogame até 4 horas da manhã, sei lá, até que hora foi, mas Henrique arregou, eu não aguentei né, eu arregou, mas ó meu, tá assado o dedo, acho que tá com bolha, mas não vou nem tirar, nossa gente, olha, é, eu acho que eu já mostrei aqui no canal, mas vou mostrar novamente, agora eu encontrei, olha esse ônibus, ó, que, o que a gente encontrou, essa plaquinha, essa plaquinha aqui mostra, Bom dia, bom dia, chegou a galerinha para visitar, visita por favor, pode olhar, ainda falta um acabamento, Ó, Gu, você que é marceneiro profissional, ó, tá prendendo, ó, e isso, ó, o rebaixozinho aqui, ó, ó, e tá enjoado, antigamente ia meter um prego nele, Isso aí ia bater um arame ali, qualquer coisa, tá bom, né, na época da Kombi ia ser mesmo, um arame amarrado ali, ó, tava ótimo, ninguém ia perceber, Isso aqui é difícil fazer as coisas bonitinho, né, quando você é retlook, qualquer coisa tá bom, agora bonitinho, tem que fazer acabamento em tudo, Legal, tá duas horas no acabamento, é bem mais trabalhoso ser Nutella do que retlook, é, com certeza, Putz, essa plaquinha aí, o que que é essa plaquinha aí, o ônibus, ó, participou, ele era de ônibus de exposição, Ah, sei, eu acho que esse ônibus não carregou passageiro, cara, Isso aqui é pego na, aqui no banco, aquele banco que tinha aqui, lembra, ele tava abrindo o banco raspado, Ó, que dó, né, cara, dá pra restaurar, né, esse band-aid aqui, super chique, já mostramos pro pessoal, viu, De ontem à noite, ó, esses aqui tavam juntos, gente, ó, falei já, que a gente ficou jogando videogame até de madrugada, Deu boia no dedo, É, eu falei, esse negócio aí dele não é de tanto trabalhar, não, de videogame, E vocês acham que eles tão chegando aqui agora, pra quê, gente, vai começar o novo turno, Você foi tão xingado hoje sendo, Gustavo, os dois lá em cima, o Gustavo, ó, pelo amor de Deus, É, é, um logo, é, eu, eu, Henrique lá, pá, 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 o daqui a pouco, o Gustavo Montovani está online, Ah, caramba, ah, você, a sua conta foi acessada em outro, em outro videogame, A gente já vai lá almoçar, a gente já vai lá, Vamos lá, bora, bora. Bom, galera, então, como eu tava mostrando pra vocês, dá uma olhada na plaquinha que veio no ônibus, Olha que legal Esse ônibus eu tenho certeza Que ele não carregou passageiro Ele era de exposição Ele participou de uma exposição Tão dificilmente ele carregava passageiro Eu acho que é por isso que esse ônibus está tão íntegro Infelizmente desgastou Aqui Ele ficava bem embaixo desse banco Tinha um banco aqui Mas eu vou ver se dá para dar uma restaurada Para guardar Legal né Eu conheço você Eu conheço você no ver Quando você deixou, foi frio Dizemos que nos amamos E pensamos que nós erramos Eu conheço você no ver Meu amor foi fora de controle Eu estava indo para você Sem você Eu sou tão longe Eu conheço você 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 Música Bom dia gente! Terça-feira e nós estamos aqui outra vez Continuando a nossa reforma no busão, né Oswaldo? É isso aí! Firme e forte, né Fran? Sem dúvidas e abre a janela que amanheceu o dia E começou e acabou o feriado, Fran? Ah, pra gente assim, acabou, né? Nosso feriadinho foi aquele dia na represa Um pouquinho, né? Uma sergada Você tá bronzeada, Fran? Eu fiquei no som um pouquinho Você tá bronzeada! Mentira! Muito bem bronzeada! Cinco minutos no repreio! É, a Franciele, gente, ela tem duas cores Vermelho, escaldante ou branco-neve Cadê a... Pá, 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 pá Você levou a treina? Não, tá aqui a treina Thank you! Serve essa treina aqui, ó? Serve! Tá! Agora, quanto que tem? É 1,60? Acho que é 1,60, né? Que tem aquele banco ali Mas peraí, Franciele A gente tá ansioso Eu mesmo não sei, viu gente? O que que ela tá querendo medir? Então conta aí pra mim e pro pessoal lá em casa O que que você tá planejando? Bom, gente, vocês viram que até agora Nós planejamos este lado do ônibus E agora eu comecei a planejar esse lado do ônibus Esse lado nós queremos preservar o espaço A amplitude Então a gente não quer colocar uma mesa muito grande Um sofá muito largo Que ocupe o espaço Pra gente circular O espaço de convivência que vai ficar aqui no meio Até mesmo, Zaldo Quando a gente receber os amigos Pra passar uns dias com a gente e dormir O que que a gente faz, amor? Joga todo mundo no chão O colchão no chão E outra, tem o ar comprimido do ônibus Dá pra... Todo mundo traz o colchão inflável Confortável, gostosinho E tem espaço pra pôr Então a gente... E também pra gente poder treinar, né? Lógico Quando é que a gente vai treinar? Tem que ter um espacinho pra treinar Mas vai ter, vai dar certo Ah, Fran, vai... Meu, a gente treinava dentro da Kombi, cara Você acha que a gente não vai arrumar um espaço pra treinar aqui dentro? A gente treinava Deixa eu só confirmar, gente O tamanho... O tamanho do puff Que a gente já comprou Pra eu saber como que eu encaixo ali uma mesa E que tamanho que eu posso encaixar Eu já vou direto no tapeceiro Bom, gente Enquanto isso Enquanto a procura lá Eu vou mostrar então As cortinas Eles começaram a fazer o trabalho De... Presas De prisão Prisão não, né? De fixação da cortina Olha que linda Que está essas cortinas Exatamente Fixação da cortina Eu já mostrei as comodinhas Essas comodas Que o Henrique fixou Ficaram muito legal Muito legais Essas comodas Vai vir o acabamento ainda, claro E temos aqui um armário secreto, gente Que só vocês que são do canal, gente Sabem desse armário Ninguém mais sabe, hein É um armário secreto, ó Não sei o que vai ir aqui Eu acho que é maquiagens da Fran Não acredito Ah, está aí, gente Só vocês sabem desse armário secreto aqui Pusemos também aquelas duas gaveteiras Uma de cada lado E é isso E agora a Fran vai nos mostrar O que ela está com intenção aqui Fala, Franciele Mata a curiosidade do povo Estou medindo aqui o tamanho do trem Que a gente já tem O baú que vai ocupar esse espaço aqui E agora eu vou tentar encaixar a mesa Deixa eu ver o tamanho que eu tenho Para usar de mesa aqui Sem atrapalhar a circulation Entendi Eu acho que até aqui não atrapalha O que você acha? Uhum Tranquilo Que eu não passo aqui, ó É E nós até cogitamos ter a mesinha De apartamento De apartamento, sabe? Dobrável Mas a gente pensou, pensou, pensou E decidiu ter mesmo uma mesa fixa Até porque não queremos uma mesa grande Que vá atrapalhar a circulação Olha a medida que eu fiz Olha aqui, ó 70 centímetros de mesa, gente Porque essa parte é menor A gente tem que medir aqui, ó Porque a gente coloca pé único nela E ela pode encostar até aqui, ó Ó, 70 centímetros de zola Nossa, mesão Mesão Ok Mesão O suficiente É mais para editar vídeo Para coisinhas assim, né? É E olha Te digo mais Pode ser até 60 Se a gente encontrar Mas Até 70 centímetros Continua com espaço Olha o tamanho do corredor, gente Gigante Aqui o banco, o baú Com as alfadas Com tudo Aqui já vem a mesa Agora vamos ver até onde ela pode vir Para cá 80, eu acho bom Continua com esse espaço todinho aí Nossa Olha o espaço que tem para treinar aqui Para Ah, que vai ter ergométrica aqui, né? Mas mesmo assim, não tem problema Não Porque tudo isso vai ficar, né? Pode ficar um tapete bonito É Não pode ser um tapete feio Não Tem as travinhas de chão Exatamente Então o pulver vai ficar escondido embaixo da mesa Enquanto a gente estiver em movimento E não é uma parte do tempo E isso tudo aqui continua livre Porque a ergométrica, ela é fina Ela vai ocupar isso aqui, ó Sim Beleza Fechou? Fechou Toca aí Resolvido então E se você ainda não comprou o seu número Para participar do sorteio da combina Para concorrer a essa que foi a nossa casa nos últimos anos E que agora vai levar alegria para novos viajantes nas aulas Com certeza Eu tenho certeza que a energia que a gente está deixando na combina, né Fran? Vai proporcionar a mesma alegria que a gente teve E se você quer comprar o seu número e concorrer É só mandar um oi para o WhatsApp que está aparecendo aqui na tela E você já vai receber um formulário Com o passo a passo Com o regulamento E com todas as informações que você precisa saber Para garantir o seu número Fim do feriado E nobozão com a Francielle Olha lá A cara de pensativa Eu fico até com medo, gente Com essa cara pensando Eu fico com medo Você que é casado, você sabe disso, né, gente? Então é pensando no canto Parado no canto pensando Ó, todo vapor O que você está notando aí, amor? Hoje você está trabalhadora, meu Você acordou com a gota hoje, hein? A gente está indo comprar aqui as portas, gente A gente vai fazer de acrílico fumê preto Nossa, que lindo E... Então tem que ser essa portinha de 42 Tá certo Por 90 Então as portinhas do fogão serão em fumê preto Tá certo, Francielle? É isso? É Por mês Por 41 5, 5, 4, 1 Mais um É... Acho que é isso, né? Que a gente tem que fazer agora É isso aí Só Bora, então O que é isso, né, gente? Transcrição e Legendas Pedro Negri